Mata a igreja doméstica, que tipo de igreja é a sua família? Se não é uma igreja onde vive essa palavra, tem três coisas fundamentais do evangelho de hoje, que a Sagrada Família ensina para que a nossa família assuma a sua vocação, que é família sagrada. Primeiro, obediência a palavra de Deus. O critério para toda e qualquer atividade em nossa família tem que ser obediência a palavra de Deus. Padre, o senhor acha certo eu fazer isso? O senhor acha certo eu deixar fazer aquilo? Qual é o critério da palavra de Deus? Como José, você pai, você mãe tem que ter a coragem de levantar de noite, de fugir se for preciso, de largar tudo, de largar o seu apartamento, a sua casa, tudo, tudo, tudo. E eu estou falando isso de cadeira própria, eu tenho 86 filhos na minha casa e vivemos única e exclusivamente a providência de Deus. E Deus não deixa faltar nada para nós, nada, nada, nada. Ou a gente vive a fé, ou a gente fica falando lorota. Primeira coisa que a Sagrada Família ensina, porque a sua família é sagrada, obediência a palavra de Deus. Eu quero obedecer. Eu custe o que custar, eu vou obedecer. Segunda coisa que a Sagrada Família ensina, porque a nossa família é sagrada. As decisões para salvar uma família não tem preço. É na hora. Duas vezes fala, levantou-se. Levanta José, levantou-se. Imediatamente. Ele não pensou, ele não saiu. Ah, será que é isso que Deus quer? Ele não foi abrir a Bíblia lá no primeiro livro, no segundo, no terceiro, e foi até achar um texto que dissesse o contrário. Ele levantou, ele foi. Por quê? Porque a família é sagrada e precisa se defender. Tem que ser naquela hora. Faça o possível e o impossível. Não deixa o encardido governar a sua família. Mata a igreja doméstica. Que tipo de igreja é a sua família? Se não é uma igreja onde vive essa palavra, tem três coisas fundamentais do evangelho de hoje, que a Sagrada Família ensina, para que a nossa família assuma a sua vocação, que é família sagrada. Primeiro, obediência à palavra de Deus. O critério para toda e qualquer atividade em nossa família tem que ser obediência à palavra de Deus. Padre, o senhor acha certo eu fazer isso? O senhor acha certo eu deixar fazer aquilo? Qual é o critério da palavra de Deus? Como José, você pai, você mãe tem que ter a coragem de levantar de noite, de fugir se for preciso, de largar tudo, de largar o seu apartamento, a sua casa, tudo, tudo, tudo. E eu estou falando isso de cadeira própria. Eu tenho 86 filhos na minha casa e vivemos única e exclusivamente da providência de Deus. E Deus não deixa faltar nada para nós. Nada, nada, nada. Ou a gente vive a fé, ou a gente fica falando lorota. Primeira coisa que a Sagrada Família ensina, porque a sua família é sagrada, obediência à palavra de Deus. Eu quero obedecer. Eu custe o que custar. Eu vou obedecer. Segunda coisa que a Sagrada Família ensina, porque a nossa família é sagrada. As decisões para salvar uma família não tem preço. É na hora. Duas vezes fala, levantou-se. Levanta José, levantou-se. Imediatamente. Ele não pensou, ele não saiu. Ah, será que é isso que Deus quer? Ele não foi abrir a Bíblia lá no primeiro livro, no segundo, no terceiro. E foi até achar um texto que dissesse o contrário. Ele levantou, ele foi. Por quê? Porque a família é sagrada e precisa se defender. Tem que ser naquela hora. Faça o possível e o impossível. Não deixa o encardido governar a sua família. Mata a igreja doméstica. Que tipo de igreja é a sua família? Se não é uma igreja onde vive essa palavra, tem três coisas fundamentais do Evangelho de hoje. Que a Sagrada Família ensina para que a nossa família assuma a sua vocação, que é família sagrada. Primeiro, obediência à palavra de Deus. O critério para toda e qualquer atividade em nossa família tem que ser obediência à palavra de Deus. Padre, o senhor acha certo eu fazer isso? O senhor acha certo eu deixar fazer aquilo? Qual é o critério da palavra de Deus? Como José, você pai, você mãe tem que ter a coragem de levantar de noite, de fugir se for preciso. De largar tudo. De largar o seu apartamento, a sua casa, tudo, tudo, tudo. E eu estou falando isso de cadeira própria. Eu tenho 86 filhos na minha casa e vivemos única e exclusivamente da providência de Deus. E Deus não deixa faltar nada para nós. Nada, nada, nada. Ou a gente vive a fé, ou a gente fica falando lorota. Primeira coisa que a Sagrada Família ensina, porque a sua família é sagrada. Obediência à palavra de Deus. Eu quero obedecer. Eu custe o que custar. Eu vou obedecer. Segunda coisa que a Sagrada Família ensina, porque a nossa família é sagrada. As decisões para salvar uma família não tem preço. É na hora. Duas vezes fala. Levantou-se. Levanta José. Levantou-se. Imediatamente. Ele não pensou. Ele não saiu. Ah, será que é isso que Deus quer? Ele não foi abrir a Bíblia lá no primeiro livro, no segundo, no terceiro. E foi até achar um texto que dissesse o contrário. Ele levantou. Ele foi. Por quê? Porque a família é sagrada e precisa se defender. Tem que ser naquela hora. Faça o possível e o impossível. Não deixa o encardido governar a sua família. Não deixa o encardido governar a sua família. Não deixa o encardido governar a sua família. Não deixa o encardido governar a sua família.